Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo com o seguinte tema, Natanael seria um personagem iludido? Vocês vão entender a razão do porquê. Em João capítulo 1, versículo 51, diz o seguinte, e disse-lhe, no caso Jesus, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí eu tenho aqui a questão em grego, depois vocês podem adquirir o esboço e analisar algumas questões bem interessantes. Eu passo a pergunta, será que apenas Natanael foi iludido? Bom, quando eu chego na minha argumentação, apesar do singular alto que nós temos aqui, e disse-lhe, o alto aqui está no singular, a outra expressão que é o rime, ele está no plural. Então vem aqui, na verdade, vos, esse pronome vos aqui está no plural, tá? Isso sugere que as palavras que se seguem foram dirigidas a outras pessoas, além de Natanael. Então essa expressão, ou esse versículo aqui, dessa promessa de Jesus, parece que não foi direcionada apenas a pessoa de Natanael, mas outras pessoas também estavam envolvidas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, Natanael, seria um personagem iludido? Por que seria um personagem iludido? Porque se procurar a atestação, o cumprimento desta promessa, isso não ocorreu. Aí algumas pessoas podem argumentar que, na verdade, é uma questão do futuro. é ver daquele, ver daquele momento ou depois, ou seja, ver daquele exato momento ou depois. Aí eu faço análise do vocábulo grega, a frase apiatri, que houve um problema de variação em alguns códex. Aí o professor dizia no esboço. Será que o ver aqui não é espiritual? Aí algumas pessoas podem dizer, não, professor, Natanael viu de uma forma espiritual os anjos subindo e descendo sobre Jesus, sobre o filho do homem. Mas será que é espiritual? Será que o vocábulo grego, obseste, está aplicando a uma questão espiritual? O que os senhores acham? Então existem algumas indagações aqui. Primeira questão do apiatri, que existe uma problemática, uma variação da expressão daqui em diante, ou daquele exato momento, Natanael viria os anjos subindo e descendo sobre Jesus. Aí a pergunta era, essa promessa foi direcionada apenas a Natanael ou a outras pessoas que estavam ali com Natanael? Essa é a indagação. E a questão é se o ver é espiritual ou não. Isso houve o cumprimento disso ou não. Então fica aí uma pergunta, seria Natanael o personagem iludido? Será que ele foi iludido com essa promessa? Será que realmente ele viu? O que custruirizados? Bom, se vocês quiserem a resposta, entrem no meu site, www.produce.fab.com.br Esse esboço vai estar lá disponível, não só isso, como outros demais também. E não se esqueça, você que aprender hebraico, quer aprender grego, quer saber como fazer uma exegese, só entrar lá no meu site, eu tenho um curso. E para você que gosta de pregar, gosta de ensinar, tem um curso também lá de Ebeneutica. Todos eles com certificado da Escola Bíblica de Exegese. Exegese ou Escola de Exegese Bíblica, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, curtir a minha fanpage e divulgar esse vídeo. Um abraço a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.